E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô numa locação secreta, digamos assim, não posso contar pra vocês onde eu tô, tá? Mas é aqui na Facens, como vocês podem ver. Estou sem máscara, porque eu estou sozinha na sala, certo? Sempre bom lembrar. E vamos começar, então, nosso último dia pra falar dos cursos da Facens. Eu não sei se vocês notaram, mas faltaram alguns. Mas aqui sim, a gente deixou, vou falar os melhores pro final, porque eu não posso dar preferência, tá? Mas vocês vão tirar as próprias conclusões. Nós vamos começar hoje o papo com engenharia da computação. E pra falar sobre esse curso, eu tenho aqui a Andréia Braga, que é coordenadora do curso, e também o Leonardo, que é aluno do curso de engenharia da computação. Certo? Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui, de verdade. Espero que o papo seja bem bacana, bem proveitoso. Posso que agradecer. É um prazer muito grande estar aqui. Pode chamar a gente sempre, que a gente vem, né, Léo? Claro, claro. Gostam de bater um papo, né, numa conversa? Eu gosto de conversar também bastante. É, era mais legal que eu não podia ser presencial, mas tudo bem. Ah, é verdade. Eu também preferia. Mas a gente vai... Nós vamos encontrando meios, né? Bom, pessoal, pra começar o nosso papo, eu queria já, assim, direto e reto, entender o que é a engenharia da computação. Você vai lá no Google, digita engenharia da computação, já vem logo Steve Jobs na sua cabeça, montando, criando a Apple na garagem da casa dele. Andréia, é isso mesmo? O que rola nessa engenharia? O que é esse curso? Conta pra nós. É isso mesmo, viu? Eu sou suspeita pra falar, claro, porque eu amo de paixão, meu olho até brilha, mas é muito legal mesmo. Gente, mexer com tecnologia é tudo, tudo, tudo de boa, tá? Então, vamos lá. O que que vem a ser o curso de engenharia da computação? O pessoal geralmente tem muita dificuldade, porque existem muitos cursos nessa área. A computação, engenharia da computação, qual a diferença, né? Então, vamos lá. O curso de engenharia da computação, pelo menos o da facência, tá? Ele foca exatamente em duas áreas, tá? Bem, a área para a parte de software, que a gente fala. O que que é a parte de software? Desenvolvimento de programas, de aplicativos, tá? Trabalhar com a parte de web, internet, que é bem legal. Tá? Que é bem legal. E também tem uma outra parte que muita gente não sabe, mas é a parte mais voltada, mais focada para o hardware. E na facência, a gente pega a parte de embarcados, tá? Então, o aluno que vai fazer engenharia da computação, tanto ele vai ter essa parte mais de desenvolvimento de programas, mexer com sistemas operacionais, com redes, com programação, como ele também vai ter essa parte, aonde ele vai para o laboratório, ele vai pegar a placa, entendeu? Então, tem essa parte? Tem. E é isso que geralmente diferencia aqui os cursos de ciência da computação para a engenharia da computação, tá? A engenharia humana. Então, ela é um pouco mais completa. E a gente vê toda essa parte de eletrônica também ali dentro. E aí, não é só a eletrônica. A gente tem a parte de desenvolvimento de software, né? Ou seja, quem dá a vida, né? Para a parte de hardware, tá? Então, é mais ou menos isso daí que o aluno... Claro, não é só isso. Tem uma parte de posição de imagens, reconhecimento dos sinais. Tem uma parte, assim, bem, bem, bem bacana. Que legal. Que inteligência oficial, né? Que a gente não pode... Muito massa. É muito massa. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou embarcados. O que seria isso? Eu ia explicar e esqueci. Então, o que que é o embarcado? É, eu ia falar e esqueci. Gente embarcado realmente falando. Nossa, o que que é isso? Então, na verdade, é o seguinte. Hoje em dia, a gente usa o computador para tudo, né? Inclusive, por exemplo, vamos pensar um exemplo bem que eu acho que todo mundo vai conseguir enxergar. O carro. Hoje em dia, os carros, eles têm, né? Computador a bordo, que a gente fala. O que que é isso? Computador a bordo. Na verdade, eles têm lá um sensor que vai controlar a temperatura, vai controlar, por exemplo, quanto de... Não sei se, dependendo do carro, vai dizer se o seu pneu tá furado, se tá... Ah, legal. Se o seu pneu tá baixo, aí você precisa completar, tá? Então, para você pegar um sistema computacional, que geralmente é complexo, é caro e colocar, a gente embarca. O que que é embarcar? Você faz ele reduzido e específico para aquilo. Por isso que a gente chama de sistema embarcado. Então, aí, barateia, porque você não vai precisar colocar lá um processador i7, por exemplo, para fazer isso. Tá? Que ele fica muito caro. Você coloca uma coisa mais barata e que ele foca exatamente aquilo que ele quer. Então, por isso que a gente chama de embarcado. Tá? Então, vamos dizer que a computacional diminuta, né? Isso que fica aqui. Eu já estou chocada. Assim, cinco minutos de live eu já estou chocada. É muito sensacional. É muito sensacional. Mas vai ficar melhor ainda, eu tenho certeza. Andréia, o aluno que entra, então, para fazer a engenharia de computação, na Facens, o que que ele vê na grade dele? O que que ele vai aprender, por exemplo, em sala de aula? Então, assim, o pessoal me preocupa, né? Me procura e se preocupa. Gente, mas eu não sei nada. Como que eu vou fazer? Gente, não precisa saber nada, tá? Você vai lá para a Facens, que a gente vai ensinar tudo, tudo, tudo para vocês, do começo até o fim. Então, o que que acontece? Logo no primeiro ano, a gente já vai dar, claro, noções de programação para vocês. Já vão entender como fazer um programinha. Claro que no começo é uma coisa mais simples, né? Telinha preta. Mas depois a gente vai aumentando o nível de dificuldade, tá? Logo no início também, a gente tem, já pensando nessa parte aí, a gente tem o que a gente chama de programação e a IoT, né? O que que é a IoT? A IoT é o interesse das coisas. Então, hoje em dia, tudo, tudo, tudo que você possa controlar, né? Através de, por exemplo, um celular ou através da internet. Então, assim, você está no seu trabalho e aí você quer chegar na sua casa com ela já toda acesa. Você pode dar um comando pelo celular e a luz já acende antes de você chegar na casa, tá? Então, tudo isso, a gente já começa logo no primeiro semestre, já tendo uma noçãozinha, tá? Aí, depois do segundo semestre, a gente também já entra com a parte de web. Então, o aluno vai conseguir desenvolver uma página na internet, uma coisa clara. A princípio, simples, usando um HTML, que é para o livro mais do site. Então, ou seja, passo a passo, a gente vai incrementando um pouquinho mais. Então, assim, linhas gerais, o que que ele vai aprender? A programar, tá? Programação, para nós, é a alma do negócio, tá? Vai aprender a trabalhar com banco de dados. O que que é banco de dados? É onde vão ficar armazenadas as informações. Porque a gente trabalha muito com as informações e elas têm que ficar armazenadas em algum lugar, tá? Sistemas operacionais. Então, acho que isso aí o pessoal já deve ter ouvido falar, né? Windows, ou mesmo sistemas operacionais, né? Aqui, para Android ou para iOS. Operacionais diferentes, tá? Redes de computadores, porque a internet precisa passar pelo... O sinal tem que passar pelo fio, tá? Então, na parte de embarcados, a gente já começa a trabalhar com eletrônica. Então, ele começa, a princípio, saber o que que é uma coisinha, né? O que que é um ledzinho, né? Mas é, e vai um drive. Então, como que eu comunico, tá? E aí, a gente vai, claro, sofisticando. Então, o sensor, né? O que que é um sensor? Ele vai, sei lá, perceber sensor de presença, sensor de temperatura. E cada vez que ele faz isso daí, isso aí é enviado para algum lugar e a gente vai tomar uma ação, né? Então, que nem eu falei, acender uma luz à distância, ligar alguma coisa, ligar o ventilador pelo celular, tá? Alguma coisa. Então, tudo isso daí vai sendo, né? Colocado. Depois, claro, que entra a parte de inteligência artificial também. Parte do tratamento de imagem. Então, reconhecimento, né? Do rosto, né? Legal. Aquela coisa de você reconhecer. Então, assim, gente, eu vou ser muito sincera. Mas é apaixonante. Cada dia a gente aprende uma coisa nova. Você fala, mas dá para fazer isso? Dá. Dá. Dá, entendeu? Dá para fazer joguinho. Dá para mexer com o... Nossa, é assim. O Léo depois vai explicar um pouquinho mais, que ele também já trabalha com isso. Mas é fantástico. O Léo mesmo, ele vai, se Deus quiser, ele vai comentar um pouquinho de um projeto que ele trabalha. A gente fica assim, de cara, dá para fazer tudo isso? Dá. Dá, dá para fazer tudo isso. E aí, André, eu queria só, assim, fazer uma colocação aqui também. Que ontem eu fiz uma revelação na live com o pessoal de mecatrônica, que eu sou técnica em mecatrônica, né? Apesar de ter ido para o caminho da humanas, eu tenho esse pezinho, sabe? E eu também já, né, dei aquela... Eu já experimentei programação, já experimentei aí a parte de redes, foi bem legal quando a gente teve que fazer aí essa parte. A parte de web também, para programar em HTML, fazer páginas. Então, olha, gente, dá para fazer muita coisa, muita coisa mesmo. E aí, olha, para a gente já falar de prática, porque assim, vocês viram que a Andréia já falou que dá para fazer de tudo. Mas eu quero saber como é que funciona isso. A hora que você vai no laboratório e fala, tá, eu aprendi tudo isso e agora? Eu vou montar como? Aí vem o Leonardo para contar para a gente. O Leonardo, que é aluno da FACENSE. Leonardo, que semestre que você está? É, eu estou no quarto agora. No quarto semestre, segundo ano. Tá no quarto semestre. Já deu para ver muita coisa? O que você já pôde experimentar de mão na massa aqui no campus? Olha, assim, já fiz muita coisa. Eu, no meu primeiro semestre, já consegui entrar como voluntário num dos núcleos da FACENSE, que é o Liquid Galaxy. A gente lá mexe com um projeto da Google, que chama Liquid Galaxy, né? E daí tem o laboratório na FACENSE. E a gente mexe em Linux, com sistemas operacionais e várias coisas. E a gente faz conexão entre várias telas. E a gente mostra imagens como, por exemplo, você faz um meio que um circulozinho assim em volta da pessoa. E a imagem se completa em cada tela. E a gente faz isso bastante com o Google Earth. Mas, ultimamente, a gente tem desenvolvido várias e várias tecnologias. Então, por exemplo, a gente fez jogos. A gente fez um joguinho. Aquele jogo do Chrome, do dinossaurinho, sabe? Sim, na última semana. Na última técnica, no FACENSE. Na última técnica, no FACENSE. A gente divide os trabalhos e eu acabei ficando com o controle. Eu nunca tinha mexido nem com o Arduino, que foi o que a gente usou, que é o microcomputadorzinho. Nem com elétrica, nem com nada. A gente aprende tudo lá na hora. Os núcleos são super... Recebem a gente super bem. Pelo menos eu fui muito bem recebido no meu núcleo. Tanto por quem trabalhava lá, quanto pelo meu chefe, que é o Mark. Então, assim, eu entrei na faculdade, eu nunca tinha programado uma linha de código. E aí, agora, eu já faço umas coisas que eu nunca imaginei que seria possível. É outro nível, assim. É muito legal. Eu tenho a prática já desde o primeiro. Claro, eu fui atrás e procurei um núcleo e acabei perguntando. Então, assim, tem muitas opções, mas também depende bastante da proatividade do aluno de ir atrás. Mas a opção não falta. Não falta. Essa é a maior verdade de todas. E aí, vou aproveitar que a gente já está falando aqui de programação e já tem uma pergunta. Tá, vamos lá. Tem uma pergunta já pra gente. Quais são as linguagens trabalhadas? Quais são as linguagens que ele aprende aqui? Falando da prática, assim, gente, não precisa ficar com medo. Porque, assim, na computação, eu acho que a gente tem muito mais aula prática do que teórica. Tá muito mais mesmo. Eu acho que, assim, não é... Acho que uns 80% do laboratório e, entendeu? É bem mais mesmo. Então, ou seja, já vão começar a colocar a mão na massa logo no início. E sempre, por claro. Então, não precisa ficar com medo. O professor vai estar junto, vai estar explicando. Então, assim, não precisa ficar com medo. Porque a gente vai estar lá pra ajudar vocês, tá bom? Então, mesmo aquele que não viu exato... Nada, nada, nada. Não tem importância. A gente vai ensinar. Bom, vamos lá. As linguagens trabalhadas. Na computação, a gente muda muito, muito rapidamente, tá? Então, assim, não custem. Porque, por exemplo, a própria grade que o Leonardo está fazendo já sofreu mudanças, tá? Aí você vai falar, André, você é a louca. Sou. Tô mudando sempre. Mas tem que mudar, né? O mundo tá mudando. As coisas evoluem muito rapidamente. Então, a gente tem que acompanhar a tendência. Porque qual é a ideia minha? De colocar todo mundo no mercado de trabalho pra poder arranjar emprego, ganhar dinheiro. É isso aí. Com certeza. Então, assim, o que que eu faço? Eu tenho muito contato com as empresas, tá? Com os CEOs, os diretores e tudo mais. Legal. Pergunta. Eu pergunto mesmo, viu? O que que vocês usam? O que que vocês estão usando? Porque não adianta nada ensinar uma linguagem de 10, 15 anos atrás se não servir pra nada, entendeu? Tudo bem. A base, você tem a noção de como funciona. Mas eu quero que vocês peguem e vão trabalhar, tá? Então, assim, hoje, hoje, pode ser que mude no decorrer, tá? O que acontece? O aluno já acaba, começa entrando com linguagem C, tá? Por que linguagem C? Por que linguagem C? Pra quem vai pra embarcados é total. Não se usa muito mais a C, né? Sempre caiu de linha. Hoje em dia, a gente usa C pra trabalhar com a parte mais baixo nível que a gente fala, tá? A ideia é, a gente começa com C, tá? Aí, depois, a gente tem, dependendo do professor também, por exemplo, IoT, já mexe com Python, tá? Porque Python também é bem simples e é bem parecido com C, então dá pra mexer, tá? Mas, bom, vamos lá. C, depois C Sharp, Java. O que mais? O próprio Python. Me ajuda aí. O que mais? SQL, pra banco de dados. SQL, banco de dados. É, acho que vai ter .NET, né? Que o pessoal usa também pra, pra... Essa você não teve ainda. Ainda não é. Tá? Ou seja, é. Vai chegar lá. Tem PES também em sistemas operacionais que o pessoal usa. Léo, já vai anotando que você vai chegar lá, hein? Então já bota aí, ó. Eu vou, pai. Essa aqui tá chegando. Já vou adiantar nas férias, assim. É, já vai dando aquela pesquisada. E pra mexer com inteligência artificial, Python. Porque hoje em dia o que a gente mais usa pra inteligência artificial é Python. Tá? Então, assim. Pelo menos umas cinco ou seis vocês vão ver durante a faculdade. Nossa, muito legal. É, é bastante. Muito, muito massa. Muito massa. Você tá aprendendo bem uma, tá? Aí, pra outra é muito fácil. Porque você tem a base. Então aí é só mudar o quê? A sintaxe, tá? Então a gente sempre se preocupa com uma estruturada, que é a linguagem de C. Uma orientada a objeto, que é Java. Tá? E aí depois vem as variações aí todas. Tá bom? Entendi. André, você falou um negócio que ficou na minha cabeça aqui. Que eu achei muito bacana porque... Não só pra engenharia da computação, mas também em toda a facência. Essa proximidade com as empresas, com o mercado de trabalho é muito real também, né? E aí a próxima pergunta, a gente já ia falar de área de atuação, né? Onde esse engenheiro pode atuar. Você falou que a gente tem essa conversa com as empresas muito direto, né? Tipo, o que você tá precisando? Tanto de conteúdo como de profissional, não é mesmo? Onde que o profissional de engenharia da computação pode atuar? E se as empresas, elas batem aqui e falam, viu? Eu preciso do seu aluninho. Isso é verídico? Nossa, não é só verídico como é assim. Só pra você ter uma ideia, acho que o Léo viu? Eu já coloquei duas empresas diferentes precisando de gente. Eu coloquei tal... Então... Na verdade, as empresas me ligam direto, tá? Pedindo. Eu geralmente coloco, mas tem algumas que falam, não, me dá aquele aluno. Difícil. Porque a maioria, graças a Deus, tá trabalhando, tá? E está ganhando bem, porque graças a Deus também o salário tá muito, muito bom. O mercado está legal. Mas vamos lá. Aonde que o pessoal trabalha? Depende, né? Depende pra quem vai querer seguir. Porque a computação, ela é muito ampla. Então, o cara pode fazer desenvolvimento de software, ele pode trabalhar com infraestrutura na parte de rede. Que legal. Ele pode trabalhar com embarcados. Mas vamos lá, de uma maneira geral. Então, o cara que faz desenvolvimento de software, aí a maioria acaba indo pra empresas que trabalham com desenvolvimento de software. Então, por exemplo, a gente tem, nossa, diversas. A gente tem, por exemplo, o que vai? A Tegra, a Infox, a César, a UPI, que é da Stefanini, o FIT, né? Que é lá da Flex. A gente tem a GX, né? Né? Nossa, tem mais. Tem um monte. Que agora... Que legal. Tá? Então, assim, geralmente, o cara trabalha numa empresa de desenvolvimento de software, que é massa. Aí ele fala, ah, com essa pandemia, a maioria tá trabalhando home office, tá? O que é mais legal, a gente não trabalha sozinho, tá? A gente tem uma ideia de quem é engenheiro da computação, é aquele cara lá que fica sozinho, né? Clean os fundinhos de garrafa, lerdizinho, não é, tá? Não é. A gente trabalha com um dinheiro, gente. Então, o que que acontece? Às vezes tem empresas daqui que estão fazendo projetos ou tem parceria com empresas de tudo quanto é lugar do mundo. Então, a gente usa até uma ferramenta aqui, ou o Mitz, alguma coisa assim, trabalha direto e em conjunto. Então, às vezes, o pessoal daqui de Sorocaba faz um pedacinho, o de São Paulo faz outro, do Canadá faz outro, dos Estados Unidos faz outro, da Europa faz outro. Depois junta tudo e faz uma coisa única, tá? Então, é muito legal, porque você conhece muita gente, você faz muito contato, tá? Exatamente. Networking é, assim, fantástico, tá? Então, esse, pro pessoal mais desenvolvimento, ah, não, eu gosto mais da parte de embarcados, tá? Aí, embarcados, nossa, tudo quanto é empresa, né? Hoje em dia, trabalha aí com embarcados. Então, aí já são empresas mais, sei lá, tipo, Mets, Schaeffler, né? Legal. Você fala, ah, Mets e Schaeffler não tem TI? Tem, também tem TI. Ou seja, também dá pra trabalhar em Mets, Schaeffler e assim por diante. Além disso, tem muito aluno que, às vezes, prefere trabalhar, por exemplo, em banco, tá? Ah, mas em banco? Em banco. Gente, tudo que hoje em dia tem computador, precisa de alguém que mexa com computação, tá? Então, é muito, muito variado. Tem alunos que, às vezes, estão até em escolas, tá? Escolas também, tem gente, muita gente, às vezes, até em escola. Ah, eu, Léo. Léo, né, Léo? Eu, Léo. Eu também, eu trabalhei como professor de matemática numa escola. Que legal! Eu participei de um projeto lá que eles fizeram na escola, no Manurapuru, e ficou eu. E uma outra menina de produção, a gente foi os dois que começou lá e ficamos trabalhando na escola, ajudando os alunos com matemática. Olha só que massa! Ainda dá pra ir pra área acadêmica. Você pode trabalhar em outro lugar. Você pode montar a sua própria empresa. Tem muito aluno que monta a empresa, tá? Então, assim, é outra coisa. Hoje em dia é muito comum a gente trabalhar com desenvolvimento de aplicativos, tá? Então, trabalhar com empresas, startups. Por exemplo, quem gosta de ir pra área de games, trabalha em empresas de game. Aí, ou com desenvolvimento, tá? Ou até mesmo com a parte de design. Outra coisa que hoje em dia, gente, a gente não imagina. Mas tem muita procura pra quem trabalha com user experience. O que que é isso? Tem que ficar pensando aonde que é melhor colocar o botãozinho pro cara clicar, tá? Mas, ó, eu vou fazer aqui um parênteses. Um parênteses muito rápido. Até eu, que trabalho com comunicação, eu também trabalho com user experience, sabia? E tá muito, muito conectado com a parte de programação, com a parte da computação. E faz total sentido. Então, é muito legal ver que também, né? Além das engenharias, dessas, dos cursos, assim, de exatas, digamos assim, se relacionarem, também se relacionam com a gente, com o nosso trabalho aqui também de comunicação. E isso é muito legal. Com a imagem, com o design. Porque quem que gosta de entrar numa página feia? Não, você quer uma página que tenha, que orne as cores, que tenha um negócio bem feito, entendeu? Tudo isso. Seja fácil de usar e saber onde estão as coisas, né? Exato. Pessoas pra fazer teste. Tem alunos que são pagos só pra tentar ferrar com o que o outro fez. Clicar ali, ver se dá certo, se não dá. E depois ele relata, ó, isso aqui não deu certo, isso aqui não funcionou, isso aqui não sei o que lá. Aí volta pro desenvolvedor pra arrumar tudo. Então, assim, é bem legal. Gente, que legal, né? Muito, ai, eu fico encantadérrima com as possibilidades desse universo. E você sabe que uma coisa também, que você falou de trabalhar, viu? Tem muito aluno que às vezes tá aqui no Brasil, trabalhando pra empresa fora. Eu tenho aluno que trabalha pra empresa fora, tá? Aí como é que faz? Home office, tá? Entra lá. E também tem muita oportunidade no exterior. Gente, o que eu tenho de aluno, já perdi de aluno, que vai pros Estados Unidos. Europa, Canadá. Que massa! É oportunidade no mundo inteiro, né? Aí fica a dica. Quem puder estudar inglês, né? É. Junto, show de bola. Porque inglês... Essa dica é muito boa. Essa dica é muito massa, hein? Mesmo pra computação, em geral, é bem importante. Mesmo que seja pra ficar no Brasil, é bem legal saber o inglês. Mas não tem o inglês legal. Muito legal, gente. Geralmente, bastante. Massa! Olha, já temos mais perguntas. Estamos bem hypados hoje, né? Famosos aqui. Vamos lá. Essa é bem técnica, hein, pessoal? Essa vai ser muito com vocês mesmo. A aplicação do Java é voltada para mobile ou, no geral, de P-O-O? É assim que se pronuncia ou falei errado? O Programação Orientada Objeto. Acasou! Então, vamos lá. É o seguinte. A gente começa com Java em P-O-O, tá? E aí, depois, a gente tem a disciplina de web e, depois, a gente tem a disciplina de mobile. Então, a gente vai direcionando. Então, a gente pode usar tanto Java para P-O, quando a gente começa. Agora, falar bem verdade, vai de novo. Vai de acordo com a época. Se na hora que a pessoa chegar no mobile, não, está usando mais uma outra, a gente muda e assim vai. Porque a gente tem que estar antenado, gente. Não tem jeito mesmo. Infelizmente, né? Você tem que... Tem que acompanhar. Acompanhar a evolução, acompanhar o processo. A gente não pode ficar para trás, não é mesmo? Sempre tem que estar ali, prontinho para o que der e vier, né? Olha, já temos mais perguntas. E é técnica também. Esse cara aqui que estava fazendo a pergunta técnica, eu acho que é assim. Você já fez a sua... É técnico. Com certeza que é técnico. A sua matrícula, a sua inscrição no vestibular. Porque assim, meu, é só fazer a prova e nem estudar aqui com a gente. Olha só que vocês... Andréia. O cara está pronto já. Está pronto para entrar. Olha só o que ele... Já está pronto para fazer. Maravilha. Vai desenvolver aqui. Olha só o que ele falou. O I ou o X são... E, o X, são trabalhados em web ou mobile. Existe a remota possibilidade de... Flutter... Flutter? Ah, gente. Aí vocês vão me perguntar. Flutter, Dart ou Firebase. Dart ou Firebase. E aí? E aí? Vamos lá. Olha, é o seguinte. Na verdade, só para explicar, para você tentar entender. O Leonardo vai conseguir complementar. A cada semestre, tá? Além da gente fazer, na própria aula, um projetinho, a gente tem um projeto fechando o semestre. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, vamos lá. Tem um semestre que o cara vai ter programação orientada a objeto e banco de dados, estrutura de dados. Então, cada projetinho, cada professor faz o seu projetinho, mas existe uma que, para o Leonardo, é PA, né, Leonardo? E agora, na primeira de novo, a gente está chamando de um PX, tá? Mas, na verdade, é a mesma coisa, é a mesma pegada. A gente só mudou aonde o que você vai fazer. Você vai fazer já um projeto, tá? Pegando tudo isso. Então, na verdade, por exemplo, o User Experience, o X, você vai fazer tanto em web, como depois vai fazer em mobile, entendeu? Você vai fazendo. Que legal. A gente vai aplicando já semestre a semestre. Então, na verdade, o que que isso eu acho muito legal e, vou ser sincero, eu já vou até, aí, não sei se... Eu acho que, não sei se isso existe em todas as faculdades, mas na faculdade. Então, quando você termina, ou quando você está quase no fim, você já está o profissional pronto, tá? Porque você já teve a oportunidade de ir juntando as coisas semestre a semestre. E, claro, o que que a gente espera de vocês? Que o projeto vá melhorando. Então, no primeiro semestre, você vai fazer uma coisinha mais simples. Ah, ok. Provavelmente, um aplicativo bem simples para celular. Aí, depois do segundo semestre, uma pagininha de web. E, aí, depois a gente vai exigindo que vocês, claro, melhorem tudo isso, tá? Então, fica tranquilo que vai pôr a mão na massa mesmo. Aham. Eu, coincidentemente, no meu PA desse semestre, eu estou fazendo um aplicativo usando Flutter e Dart. Então, acabou. Então, tipo, geralmente é bem aberto os projetos que a gente pode desenvolver. A minha proposta desse semestre era, basicamente, eu estou tendo as três matérias que a Andrea falou, que é P.O., Programa Escolhentado do Objeto, Banco de Dados e Estrutura de Dados. E a proposta era, faça alguma coisa que junta essas três matérias. Então, assim, era bem aberto e eu podia fazer o que eu quiser. E a gente, o meu grupo, escolheu fazer um aplicativo mobile usando Flutter e Dart. E a gente só não usou Firebase, porque eu vou usar termos técnicos, já que você... Vai, está liberado. A gente só não usou Firebase, porque, pelo menos na minha grade, em Banco de Dados 1, a gente vê Banco de Dados relacional. E o Firebase é não relacional. Então, a gente acabou decidindo por usar um storage local mesmo, salvar no telefone, fazer um banco de dados local, sem ser remoto pelo Firebase, que é não relacional. Legal que vocês tiveram que usar bastante a criatividade aí, né? Para relacionar todas elas. E o projeto é, tipo, façam o que vocês conseguirem para relacionar. Faz aí. Então, tipo, tem de tudo. Tem eu que estou fazendo um aplicativo de concessionária, que aí você salva os carros e daí você consegue marcar como vendido, ou marcar como estoque. Tem foto e tudo. Tem um pessoal que está fazendo um site de enviar currículo. Outro pessoal que está fazendo um site de veterinária. Então, assim, tem de tudo. É bem legal, é bem aberto. E dá para usar bastante a criatividade. E você sabe uma coisa que é legal? Para quem está nos assistindo, e às vezes não entende muito de computação, a computação, ela permeia, ou seja, ela participa de tudo quanto é área. Então, que nem o Léo falou, você não precisa trabalhar na computação pura, você pode fazer ela aplicada. E é isso que é muito legal. Então, você pode, desde um aplicativo aí de concessionária, não é isso, Léo? Até trabalhar com alguma coisa relacionada à doença, tá? Então, o controle, a saúde, a parte de, sei lá, de meio ambiente. Então, assim, ele é muito legal. Você pode transitar em qualquer área, entendeu? Então, química, qualquer coisa. Legal. Gente, ó, mais perguntas. Eu falei que estamos famosos e hypados hoje. Tá aprovado. O Guilherme perguntou assim para a gente. Acho que a André vai conseguir responder melhor para nós essa. No curso de engenharia da computação, nos primeiros semestres, eles são iguais das outras engenharias ou um pouco semelhantes? Como é que funciona? Então, lá, Guilherme, é o seguinte. Algumas disciplinas são semelhantes, porque a engenharia, a gente tem que seguir as determinações do MEC. Então, por exemplo, todas as engenharias, qualquer uma das pacientes, você vai ter aula de cálculo, tá? Vai ter um pouquinho de química, vai ter física. Mas o que a gente tenta fazer para ficar bem atrativo para o aluno, tá? Desde o primeiro semestre, vão ter pelo menos duas disciplinas voltadas para a área. Então, o cara da, por exemplo, vai, vamos lá, o cara da química e o cara da computação. Tem algumas disciplinas, né? Só no comecinho, depois fica totalmente distinto. Mas no começo, quando a gente tem que seguir a carga horária do MEC. Então, por exemplo, o aluno da computação tem cálculo, o aluno da química também tem cálculo. Mas o que vai acontecer? A gente já vai ter, por exemplo, uma disciplina aí de, sei lá, web design, e eles vão ter uma disciplina química, alguma coisa. Vai, não sei, porque eu nem tenho nada de química. Entendeu? Alguma coisa assim. Então, isso aí eu acho que é legal, porque assim, já vai mostrando para o aluno se é isso mesmo que ele quer, se ele está mostrando o trabalho ou não. Por exemplo, acontece, gente, acontece e o cara fala, putz, não é o curso que eu queria. Não gostei. E agora, o que eu faço? Aí ele muda para outro curso sem grandes, de grandes coisas, entendeu? Ou seja, não é só aquela coisa amassante de cálculo, físico, só que aquelas disciplinas, vai, não é que são chatas, mas é que são mais, assim, vai, como... Elas são mais teóricas, né? E, assim, são base para todas as outras que estão por vir. Então, são importantes, né? Faculdades por aí que fazem os dois primeiros anos básicos para todo mundo. Tudo igualzinho, gessadinho. Aí o que acontece? Só no terceiro ano é que o cara vai começar a ver alguma coisa, tá? Da área dele. Então, a gente já tenta fazer essa mescla para poder já introduzir outra coisa. Não é só para isso, para tentar colocar você já no mercado de trabalho, entendeu? Exatamente. E é isso que a gente vai fazendo. Beleza? Legal. Pessoal, nós temos aqui, então, eu vou fazer mais uma, tá? Para a gente ficar no nosso tempo, porque tem mais coisa aí vindo pela frente hoje. A gente vai falar ainda sobre jogos digitais e os cursos tecnológicos. Então, tem chão aí, tem muita coisa boa para a gente conversar. Vamos lá, rapidão, então, para a pergunta do Riquelme. Nessa grade do curso de engenharia da computação, nós vamos aprender a desenvolver hardware no nível placa de vídeo, processadores e etc. Aí, arrasou. E o Rubens respondeu a Rubens que falou aqui para a gente. O Rubens é o técnico que manja dos termos. Rubens, venha fazer a sua prova, pelo amor de Deus, vai. Não bobeia. Ele falou assim, isso é excelente. Fiz dois anos e meio de computação em determinada universidade que o cálculo e a física sufocaram demais. Tá vendo? Eu não sabia que ele sabe os termos, tá vendo? Por isso que ele conhece. É por isso. É por isso. E ele vai me dar paciência agora. Você não se enxerga avançando. Então, eu acho que a gente tem que enxergar já avançando. Nem que seja uma coisinha assim, básica, né? Né, Léo? Nem que você olhe para trás e fale, nossa, meu aplicativo era assim, que ruinzinho. Mas isso é a parte mais legal. É muito legal voltar e ver as coisas que eu fazia antes, as coisas que eu faço agora. Eu fico, tipo, meu Deus do céu. Que porquê era que eu fazia aí? Eu sou o gênio da computação hoje. Sim, eu aumento a autoestima assim lá e lá. Vai lá em cima. Mas você sabe que para a época estava fantástico, maravilhoso, entendeu? Estava. Na época, eu estava achando a mesma coisa também. Então, assim, você sempre está achando que você está melhor. É legal isso. Porque você vê uma evolução assim o tempo inteiro. É bem legal. Gente, muito legal. Nossa, muitas perguntas vieram para a gente hoje. Muito bacana. Eu posso comentar com uma coisinha? Claro, manda ver. Viu, gente? É bem rapidinho. Prometo que eu já sei que eu tenho que sair que o professor Elinei vai entrar. Mas uma coisa que na facência também é fantástico. Isso não é só no curso da computação. Todos os cursos. A gente estimula muito o aluno para internacionalização. O que é isso? A gente tem parcerias com universidades fora do país. Então, a coisa que eu mais amo é mandar vocês para fora do país. Mandar para longe. seja para um ano. Eu acho que vocês vão. Vocês aprendem uma cultura nova, uma língua nova. Abre o leque de contatos, entendeu? Traz para a gente, André, lá na Espanha, sim. Na Itália, não sei aonde. Na Alemanha, entendeu? Isso aí é fantástico. Então, eu tenho muitos alunos que foram ou para fazer estágio ou foram para estudar, entendeu? E depois eles acabam perguntando, tá? E a outra coisa, e a última, prometo, que eu acho que é muito legal é vocês se envolverem em projetos. Na Facência, a gente tem muitos e muitos projetos, tá? E tem um projeto em particular que eu amo de paixão. Por que eu amo? Porque sou eu que toco ele, tá? Por que será? Ó, puxa a sardinha para o meu lado, né, gente? Que é um projeto que a gente faz de simulação NASA. NASA mesmo, tá? A NASA, aquela lá dos Estados Unidos. Então, eu pego com os meus alunos, tá? E a gente vai para os Estados Unidos, lá na NASA, para fechar o nosso projeto. Como funciona isso? Rapidinho. É um projeto colaborativo, então, são diversas universidades que participam. No Brasil, nós somos a única, ninguém mais do Brasil, só a gente que participa, tá? Aí a gente faz uma vez por semana, na verdade, não é um Skype, porque é uma ferramenta própria da NASA, onde dura toda quarta-feira durante uma hora. Aí o cara passa para a gente tarefinhas, né, e coisa e tal, de um projeto. É um projeto colaborativo, então, ninguém compete. O Brasil faz uma partezinha, a França faz outra, a Alemanha faz outra, os Estados Unidos e depois a gente tem que juntar. O projeto começa em janeiro, tá? Ah, em janeiro? É, porque lá nos Estados Unidos e tudo mais, eles não têm férias em janeiro. É diferente, né? E a gente termina lá por abril ou maio. E aí, quando chega abril ou maio, tá? Eu gostaria de levar todos, mas não consigo levar todos, mas pelo menos uns dois vão comigo para os Estados Unidos e aí a gente conhece o pessoal cara a cara, porque antes é só através do Skype ou do Zoom, né? E aí a gente fecha o projeto e faz a apresentação. Gente, é fantástico, tá? Mesmo eu que não falo muito bem inglês, não dão jeito, a gente se vira, né? Faz mímica, faz qualquer negócio, entendeu? E é muito legal. O networking é fantástico, a gente aprende a programar, a gente aprende a modelar, tá? Tudo correto e são a NASA que empresta para a gente. Então, na verdade, a gente só consegue usar naquele período, porque depois eu não consigo mais acessar, porque são softwares deles, tá? E é muito legal, tudo em cima de simulação, então a gente faz simulações para a Lua, para a Marte, tá? É muito legal, muito legal mesmo. Vocês vão... Andréia, me leva para a NASA, por favor. Leva? Eu também quero, pô. Me leva para a NASA, eu faço alguma coisa aqui, me coloca no núcleo aí, de computação. E o lado de mecatrônica, né? Eu tenho o lado de mecatrônica, aí, ó. Claro que computação é a alma do negócio, porque a gente programa em Java, tá? Mas, eu também convido alunos de todos os outros cursos para fazer. Então, tem gente que desenha, tem gente que modela, tem gente que é o porta-voz, porque tem que falar em inglês, tem gente que escreve, entendeu? E você sabe que mais legal de tudo, isso aí eu acho que não tem preço que pague. Sabe com quem os alunos conversa? Diretamente com os engenheiros da NASA. Então, isso aqui, manda um e-mail para os caras da NASA, ali, aquele cara lá, entendeu? E o cara responde. só um engenheiro da NASA. Básico. Gente, olha, é real oficial essa informação, não é fanfic, a galera da NASA, vocês têm noção? Olha, engenharia da computação aqui, eu não sei mais o que dizer para vocês, só quem viveu essa live sabe. Sensacional. Sensacional. Eu tenho aqui a última pergunta que é para os dois, e ela é o seguinte, por que a Facens é a melhor escolha? Eu vou deixar primeiro para o Léo, e depois a Andréia fala para a gente. Vai lá, Léo, por que a Facens é a melhor escolha? Bom, primeiro, porque a gente tem essa coordenadora, mas eu nem sei se ela vai estar do meu lado, enfim, mas brincadeiras à parte, a Facens, eu não consigo acreditar na quantidade de opções e oportunidades que gera. A Andréia acabou de citar uma oportunidade assim, fora do normal, que eu já tinha ouvido falar do projeto, mas eu nunca soube que era nesse nível assim, de tão próximo da NASA, e, por exemplo, o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Eu fui numa palestra um dia sobre um negócio da Google, e aí eu conheci o Mark, que foi quem fez a palestra, e aí eu descobri que ele era coordenador de um núcleo lá da Facens também, fui conversar com ele falando que eu queria participar de um projeto, e aí ele me chamou para trabalhar com eles, estou lá até hoje, faz dois anos que eu estou trabalhando lá, fiquei como voluntário, agora já estou como estagiário também, e, tipo, a maioria da minha turma também já está estagiando, todo mundo está trabalhando, no segundo ano todo mundo trabalhando, então, assim, é bem legal, não falta oportunidade, e, assim, fora do comum, não consigo acreditar no quanto a Facens ajuda a gente nesse quesito de mercado de trabalho e de oportunidades para a vida mesmo. Sensacional, né? André, depois de um depoimento desses... Não tem mais nada, né? Assim, se você quiser complementar, fique à vontade. Então, eu falaria o seguinte, primeiro, a grade, que a nossa grade é especial, tá? Ou seja, muito bacana, eu acho que, segundo, as oportunidades de projetos e tudo mais, por exemplo, esse da NASA e outros, né? A gente tem Smart Campus, Smart Seed, tem um monte de coisa, e o terceiro, que eu não falei em nenhum momento, vou falar bem rapidinho, são a quantidade de maratonas que a gente faz, tá? O que que são as maratonas? A ideia é vocês estudarem, tá? De forma lúdica, então, vocês não percebem que vocês estão estudando e a gente faz um dia, um sábado descontraído, vai todo mundo lá, faz a maratona de programação, por exemplo, onde vocês passam a gente estudando, depois ganha prêmio, quem vai bem, entendeu? E é uma ideia o quê? É prêmiozão, hein? É prêmio da hora? Não dá muito spoiler, não dá muito spoiler. É, mas é prêmio legal, não dei spoiler, mas... Então, e quando você percebe, você já tá o quê? Estudando, e você nem percebeu que você tava estudando, entendeu? Então, ou seja, isso eu acho muito legal, pra tentar tirar aquela coisa, não por nada, eu sei que eu preciso estudar, mas, né, assim, certinho, dentro de uma caixinha, ou seja, é abrir a mente, é fazer coisas novas, diferentes, quando você vê, você tá estudando, aprendendo pra caramba, às vezes até mais do que se tivesse só debruçado em cima de um livro, tá? É isso. Gente, sensacional, olha, o Rubens, o Rubens até mandou uma mensagem aqui pra gente, de inglês não manjo muito, mas chama nas Mímicas pra ver. Vamos lá, tudo é experiência. Mímicas é a linguagem universal. Exato. Mandou bem, mandou bem, Rubens. Gente, muito obrigada pela conversa, foi muito legal, de verdade. Quem quiser aí conversar mais sobre engenharia da computação, saber mais sobre, André, tem algum e-mail que o pessoal possa conversar com você? Sim. Vou dar o meu e-mail, tá? É, ó, não sei se tá aparecendo pra eles aí, mas é andréa, do jeito que tá aí, sem o i, com braga, arroba facente.br, tá? Legal, boa. Eu não sei se tem algum chat, alguma coisa que possa... Manda aqui no chat e o pessoal vai colocar lá no YouTube pra eles. Tá. Manda aí pra nós. Pode por o i, tá? Que é andréa. Arrasou. Léo, você tem algum aí contato que você possa passar pro pessoal que tá em casa e quer saber mais sobre engenharia na computação, dia a dia aqui na Facens? O fácil é o Instagram, né? Acho que é o mais tranquilo. Boa, manda aí, manda pra eles. É arroba leoruas. Do jeito... Eu não sei se aparece pra eles, mas é... Alô, arroba leoruas. Veio, veio. O pessoal vai colocar lá no chat pra galerinha. Gente, muito obrigada pela participação de vocês e eu vou encerrar esta participação com uma mensagem... Olha, essa aqueceu o coração, hein? O Rubens, ano que vem, se Deus quiser, estou aí. E... Boa! Vou conhecer o Rubens. Venha mesmo, venha mesmo, não vai se arrepender. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Nossa, que agradecida. Arrasaram, super, como sempre. por favor, posso ir para ir para ir nós com para ir lim, nós para Lauren